Bom, quero começar essa live lendo um versículo bíblico. Esse versículo se encontra em 1 Coríntios 13. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, arrasoava como menino. Quando cheguei a ser homem, deixei o que era de menino. Então, os filhos da perversidade, eles conhecem muito bem como funciona a mente humana. A própria Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não vai se desviar dele. Então, eles conhecem, isso é um princípio, é um princípio bíblico. Então, você ensina o menino a ser um ateu, e dificilmente, a não ser que seja a graça de Deus mesmo dobrando esse coração, dificilmente ele vai ser um homem dedicado às coisas divinas. E como todos nós sabemos, é quando somos pequenos e meninos imaturos, que somos levados a crer em coisas contrárias à palavra de Deus. E o sistema educacional, em sua grande parte, ele é secular, é o que a gente denomina de um sistema secular, desvinculado da religião, desvinculado da verdade divina. Então, é desvinculado da palavra. E mesmo aqueles, nós sabemos, que se dizem vinculados à palavra, eles sorveram, ou trouxeram para o seu interior, muitas das mentiras seculares, e ensinam essas coisas, ensinam coisas a respeito do universo que nós sabemos que não são verdadeiras. E uma coisa, pessoal, esse sistema, a gente sabe que precisa de muita propaganda, tá? É uma propaganda contínua para poder se manter, para poder se perpetuar. Então, eu trago aqui para vocês algo bem interessante. Aqui, ó. Isso aqui é o Corn Flakes. Tá? Aí, eu comprei isso aqui, mas por causa da propaganda que existe aqui, ó. Veja só. Então, a criança pega isso aqui, lê essa propaganda e fala, mamãe, compra para mim. Né? Aí, tá aqui, ó. Aí. A propaganda. Você sabia? Né? Tem até canal, né? No YouTube com esse nome, se não me engano. Você sabia? E também ensina essas bobagens, né? Os cereais Kellops foram o café da manhã dos astronautas, na primeira viagem do homem à Lua. Tá aqui, ó. Coloca até o selo aqui. Aqui, ó. Moonland. O pouso na Lua, 1969. Tá aí com imagens, né? Eles são espertos. Tá aí, ó. Então, fazem propaganda, né? Isso é um exemplo claro de propaganda contínua. Eles bombardeiam, né? As pessoas com isso aí. Certo? Bombardeiam as pessoas com essa mentira. Tá aí. Aí, a criança lê assim, os cereais Kellops foram o café da manhã dos astronautas, na primeira viagem do homem à Lua. Ah, mamãe! O homem foi à Lua? Foi sim, filho. Fomos na Lua. Fomos até a Lua. Fomos à Lua. E aí, a mãe vai ficar assim, né? Mesmo que ela não acredite, ela vai dizer. Não, não, não. A gente foi à Lua sim, filho. Porque o filho não pode ser diferente. Aí, na escola, não. É o bombardeamento contínuo. Porque se eles dessem descanso às pessoas, tá? Se essas agências espaciais, essas redes televisivas, tudo isso aí, os filmes de Hollywood, dessem um pouco de descanso à mente das pessoas, elas começariam a compreender o local onde elas vivem. Então, mas não, o cara tá sempre... o foco dele não está aqui. Tá em outras coisas, tá? E esse sistema, essa propaganda contínua, né? Permite o quê? Permite aí que muitas falácias, muitas mentiras, tenham um devido suporte, né? Para pousarem aí de coisas possíveis de existirem. Coisas que são possíveis de existir. Né? E aqui, ó, quero mostrar para vocês também, a propaganda contínua e a mentira, né? Aqui, ó, esse livro é o universo, né? É o universo. Aí tem aqui, ó, a família do sol, the family of the sun, né? E o que que diz aqui, ó? Fala aqui, ó. The solar system consists of the sun, é o sistema solar, o sistema solar consiste no sol, oito reconhecidos planetas, mais de 140 luas, e um número incontável de corpos pequenos, como cometas e asteroides. Dentro dessa região, né? O dentro dessa região, essa região contém o sol e os planetas rochosos. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Além disso, existe um anel de asteroides. E aqui tá, beyond this lie a ring of asteroids. Então, aqui, a gente pode dizer aqui, ó, beyond this lie, né? Porque a mesma palavra, além dessa mentira, né? Você pode ler o texto de dois modos, né? E o modo mais correto seria aqui, além dessa mentira, né? Beyond this lie a ring of asteroids, called the man belt, chamado o cinturão principal, e os planetas gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Ah, que coisa maravilhosa, né? Que eles ensinam, né? Isso aqui é o cara, ele começa a perder o foco, né? Do que importa. O que importa é a nossa realidade. O ser humano está aqui nesta realidade, totalmente limitado, tá? Temos uma cúpula que cobre a Terra, estamos limitados a esta nossa realidade, que é o mundo que caiu em pecado. A queda do ser humano não existe, uma evolução espiritual. Então, vamos evoluir espiritualmente, vamos alcançar novos rumos. A sua alma vai sair daqui e vai para um outro planeta, mais evoluído. Tem gente que ensina isso, tá? Então, esses adoradores do Sol ensinam falácias que dão suporte a falsas doutrinas religiosas. Evolução, é religião, tá? Reencarnação e extraterrestres. Então, é por isso que eles perpetuam o engano mediante propaganda, tá? Aí eles dizem aqui, ó. Próximo a essa região, populada por Plutão e outros anões gelados, e finalmente uma vasta... Há finalmente, né? E finalmente por uma vasta nuvem de cometas. Temos aí no total que o planeta, não, que o sistema solar tem em torno de 15 bilhões de quilômetros. 9 bilhões e 300 milhões de milhas, né? É de largura. E os planetas ocupam uma zona que se estende por 6 bilhões de quilômetros a partir do Sol. Quer dizer, vejam só o tamanho, né? A compreensão desses caras, né? Eles entendem isso. Tá aqui o desenho, aqui, ó. Isso aqui, ó. É uma fotografia, tá? É claro que não é, né, gente? Uma fotografia tirada aí pelo James Webb, tá? Aí, ó. Por que que eles não filmam isso aqui? Filma em tempo real. Filma em tempo real. Tá? Fica aí, ó. Colocando desenho. Certo? Isso aqui é um livrinho. Isso aqui é um conto de fadas, né? Tá aqui, é um desenho. Um desenho animado, né? Se bem que esse aqui é bem estático. É isso que eles fazem, tá? Tá aí, ó. Aí fala aí dos gigantes gasosos, depois dos planetas rochosos, tá? É isso. É isso aqui que eles têm para mostrar a você toda essa mentira, tá? E, infelizmente, muitos cristãos acreditam nisto, tá? Eles acreditam e pregam isso aqui, em seus sermões, né? Eu quero saber, você já foi aí, em alguma igreja, já viu algum pastor, Bolóide, eles pregarem a respeito de Josué capítulo 10? Josué capítulo 10, onde diz lá que o sol e a lua pararam, né? E aí, eu quero o desafio, você já viu? A gente não vê, e quando os caras falam a respeito disso, falam um monte de mentira. Um monte de abobrinha para adaptarem a narração bíblica a isso aqui, ó. Essa narrativa mentirosa, tá? Tá aqui, então, eles não passam, na verdade, de meninos. São pessoas que não cresceram na feta, porque eles não creem na palavra de Deus. Eles preferem crer nessas mentiras. E aí, o cara faz um monte de ginástica intelectual para poder adaptar, né? O texto bíblico é essa narrativa mentirosa, né? Que permanece existindo por causa de muita propaganda, é propaganda contínua, né? E nós somos bombardeados a cada momento por isso. Vamos pesquisar aqui. Vamos pesquisar aqui. Então, vou mostrar aqui para vocês, tá? Vamos ver aqui. Notícias do espaço. Ah, olha aí. Tem aquele set, né? S-E-T-I, que é a procura de vida extraterrestre. Os caras gastam milhões, bilhões de dólares com essa bobagem, né? Rádio telescópio apontando para o universo imaginário deles, né? Procurando inteligências extraterrestres. Está aqui, ó. Notícias sobre o espaço e o cosmos. Está aqui, ó. Aí, isso aí, ó, hein? Fotógrafos espaciais divulgam a mais detalhada imagem da Lua já feita. É mesmo? Interessante, né? Onde é que está a fotografia aí da bandeira que está fincada? Que dizem que está fincada no solo da Lua, né? Fotógrafos espaciais divulgam a mais detalhada imagem da Lua já feita. Nas enviará a primeira mulher indígena à estação espacial. Tudo besteira, abobrinha, tá? Argentina convida a música a visitar o país. Vale mais que ir ao espaço. Aqui, ó. Está aqui, ó. O cara mesmo está falando que não existe espaço, ninguém vai para lá. Só que ninguém entende, tá? As pessoas querem ser enganadas, né? Novo foguete com destino à Lua. As duas obras de arte com destino à Lua. Tá? Tudo mentira. Está aqui, ó. Novo computador australiano revela imagem incrível de supernova. Gente, o que é isso? Que supernova? Isso aqui é uma imagem feita, gerada em computador. Vamos encerrar. E obrigado aí pela visualização.